Música Ah, adoro o cheiro da peagem pela manhã Vamos rumo à Islândia! Preparem as espadas! Não consigo ver! Eu sou o Vicky e este é o meu pai a levar, o chefe viking de Flake Bem-vindos a Burbulândia, a nossa atração local Acabamos de abrir e como oferta de abertura a visita é totalmente grátis Burbulândia, bem merecemos um pouco de diversão e relaxamento E as minhas costas Sim, exceto aquele que não sabe navegar um dracar Esse fica a bordo e guarda o dracar Mas, capitão... Um banho de vapor vai aliviar as tuas costas num instante Isto vai ser divertido Vai, vai! Cão vai, bomba! Eu sou o chefe do mundo Ah, isto é que é vida Boias, boias, brilhantes e cintilantes Fazem-me sentir um rei, mesmo que brilhantes Desculpa! Não corras na beira da piscina Ei, Vicky, por que essa cara? Ok, sigam-me, amigos O banho de espuma é apenas um aperitivo Não achas um pouco estranho? Anda lá, Vicky Venham por aqui Oh, ainda não chegamos? Há aqui demasiados caminhos Não, estou muito habituado Posso levar-vos lá de olhos fechados Venham por aqui Não te preocupes, jovem viking Já chegamos A sala de vapor Este vapor natural irá purificar a vossa mente E o nosso fiel Harald Eu sou Harald Irá ajudar-vos a relaxar Vá lá, senhora Tu és o primeiro És o mais tenso de todos nós Relaxem e desfrutem Ah, não! Ah, agora tudo Ah, ah, ah! As suas ordens. Uma experiência num spa de luxo com o sal na vapor. É melhor sairmos daqui antes que comecemos a ferver. Acho que tens razão, filho. Vamos lá. Algrim! Algrim! Já estamos satisfeitos. Algrim? Pai, o Algrim desapareceu. Como é que vamos encontrar a saída, chefe? Esta gruta é um verdadeiro labirinto. Somos presos! Encorrelados! 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 Eu sabia! Perdidos! Os vikingos nunca se perdem em grutas! Venham homens! Sigam-me! Por aqui! Bonhas! 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 Não temos saída! A nossa vida está perdida! E o pobre cenário, sozinho, nunca mais voltará a ver-nos! Olhem! Um símbolo! Esculpido na pedra! Parece que aponta para a esquerda! Eu sabia que o Algrim tinha um truque para voltar! Ah! Sim! Oh! Olhem! Está ali! Eu não percebo! Porquê que o nosso guia nos abandonou? Desde que chegámos, ele faz o mais que pode para nos afastar-do! O do nosso Dracar? Ah! Oh! Oh! Os sovaques de Thor! O Dracar! Snor! Oh! Horrível! Os piratas atacaram-nos e roubaram o vossa Dracar! O quê? Ah! Os nossos estão muito apertados! como é que eram os piratas eu não vi chefe eu estava de vigia mas eles apanharam-me surpresa os piratas roubaram o dracar preciso de um barco para trás deles lamento muito sucedido mas a política de responsabilidade civil da borbolândia diz que não nos responsabilizamos por qualquer ato de furto ou pirateria no nosso porto bem vamos levar este bote certo todos a bordo não temos tempo a perder e não se esqueçam de nos enviar os vossos amigos adeus carros vikings vikings tontos o nosso trabalho é demasiado fácil temos de voltar lá pai sem sermos vistos o que temos de apanhar os piratas não há piratas mas mas eu levei uma roxada o algrim as cordas do ar nem estavam apertadas ele podia ter-se libertado num instante voltem para trás eles vão ter notícias minhas eu tenho uma ideia melhor pai olá viamos devolver-vos o bote apanhamos os piratas e temos o nosso tracar de volta é verdade é verdade venham ver ali está bem agora vamos embora como conseguiram apanhar os piratas tudo para ser com aquele velho bote não é não havia piratas idiota devem ter descoberto onde escondemos o tracar mas como eu sabia agora podemos vender este belo tracar por uma pequena fortuna quanto é que queres por ele é que alguém roubou o nosso agora vamos mostrar-lhes a hospitalidade vikinga vamos lá rapaz meu querido tracar tive tanto medo de não voltar a ver-te não seria capaz voltar a falar que sem o meu dracar esperemos que eles não enganem mais ninguém pegámos-lhes cá um susto de certeza que aprenderam a lição para onde vamos agora para de falar e rama